Eu presento o Brasil, São Paulo capital, trabalho duro, burguês, que não é área geral Marcola, portolando, precisa ser matando, nova onda do temor e a morte chegando Violência, abandona e a pobreza aumentando, crime organizado, prisão federal Cadê o delegado, comando vazio, cadê o presidente, tacado na lei Eie, 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 pra ser represente, eie, 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 pra ser represente Eie, 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 pra ser represente, eie, eie, eie Eie, 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 pra ser represente, eie, 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 pra ser represente Eie, 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 pra ser represente, eie, 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 eie Representando o futuro, o passado, o presente Eu quero falar alto pra mostrar que eu sou urgente Desculpa, delegado, me faço baseado Desculpa, delegado, me faço baseado Eie, 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 pra ser represente, eie, 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 eie Eu quero falar alto pra ser represente, eie, 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 eie Eie, 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 eie Elsa, Elsa, eu te juro que te quiero Desculpí, yo te diría Que me falta actuado Elsa, Elsa, eu te juro que te quiero Eie, 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 eie